Quando a noite começa Você nunca de mais ninguém Você não quis meu carinho Vote meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Vote meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Eu bem sei que o destino Ensina a viver E a vida também tem tristeza Esse alguém que você Julga ser seu amor Pode não ser tão sincero E assim você vai viver infeliz Junto de quem não lhe ama E eu sozinho pensando em você Fico esperando, esperando Vote meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Vote meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Vote meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Não sou ninguém sem seu amor Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Lá, 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 La, 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 la...